Esse produto é para você que procura e precisa fazer streaming para mais de um canal. Especificamente, esse produto faz para três canais. Você quer um hardware confiável que faça o encodamento, você não precisa confiar em um computador para fazer essa transmissão. Esse aqui é o produto, chama-se Live Shell X. Nele, você tem toda a configuração fácil, aqui via menus. Você pode startar o seu streaming também via computador. Tudo é muito simples, tudo é muito prático através desses menus. Ainda é possível você colocá-lo na câmera e fazer um streaming a partir da câmera. E também ele tem uma bateria, você não precisa deixá-lo em um AC. Ele tem uma bateria de longa duração. Esse aqui é um produto fantástico para você que precisa de streaming. E você só encontra Live Shell X aqui na Sigma. E aí E aí Tchau, tchau.